Você não disse que tinha que ter seis pessoas na equipe? Disse, por isso, se aí entrar, alguém sai. O que? Pensei que você era meu amigo, você me traiu. Parem os dois! Tudo tá acontecendo por mim, é culpa. Não, não. Quer saber? Achei melhor eu sair da equipe, já. O que disse? Foi você que terminou comigo e ainda ficou me espionando com as câmeras da minha casa. Você contou pra ela? É, ela me contou. Me dá vontade de sair correndo, abraçar a Nina e não soltar nunca mais, mas por outro lado, prefiro que as coisas fiquem assim. Então, você vem com a gente? Não, Fê. Dessa vez eu não posso. O que? Peraí, você já contou. Você nem me esperou. Você falou toda a verdade. Se eu não te escolhi, é porque você não é a pessoa indicada. Tá na cara que vai ser um fracasso. Até que enfim, estamos agindo com estratégia e rapidez. Faz tempo que eu queria ter esta medalha nas mãos. E que medalha estão falando? Vocês falaram do Roberto? Eu conheci o Roberto.